Então, imunoterapia é um tratamento contra o câncer moderno, recente. Ele começa com as medicações mais modernas e mais efetivas a partir de 2010, tá? Que foi nesse ano, um pouquinho antes disso, a gente descobriu como as células de defesa conversavam entre si. E nesse ano foi publicado o primeiro estudo que usou os remédios ipilimumab, depois nivolumab, pembrolizumab e a gente tem um monte deles que estimulam a imunidade, tá? Então, o efeito desses remédios não é atacar o câncer em si. Ele vai estimular as células de defesa a apresentarem antígenos, a descobrirem onde está o tumor. E dois, ele vai evitar o desligamento dessa célula, desse linfócito que vai atacar o tumor, tá? Os linfócitos normalmente, como é que funciona isso? Eles vasculham o corpo da gente à procura de substâncias estranhas. Vírus, bactérias e o câncer também, tá? Quando ele acha essa substância diferente, ele chama célula dendrítica, essa célula. Ele entrega essa substância para o linfócito TCD4 positivo, tá? Que é o general da defesa da gente. Ele identifica essa substância e então ele treina os linfócitos TCD8 positivo, que são os soldados, para atacar todos os lugares do corpo onde tiver aquela substância, tá? Depois desse ataque, esses linfócitos se desligam, para que eles não continuem atacando e outras partes normais do corpo da gente que não precisam ser atacadas, tá? Os remédios usados basicamente onde? Um, aumentando a conversa entre o general e esse sentinela, então ele entende mais antígenos, ele entende mais substâncias estranhas. E dois, impedindo o desligamento do soldado que vai atacar o tumor, tá? Que são os remédios anti-PD-L1, né? P-D1 e anti-PD-L1, tá? Então a gente tem hoje aprovado ipilimumab, pembrolizumab, nivolumab, velumab, atezolizumab e durvalumab. São vários, tem vários outros vindos também, tá? A gente tem efeitos basicamente parecidos. Alguns são melhores para umas doenças, outros são melhores para outras. Então, para melanoma, eles são bons remédios? São remédios fantásticos para melanoma, com metástases, tá? Mesmo com metástase, esses remédios são capazes de curar pessoas com melanoma, tá? Não curam, na maioria das vezes. Fica ali entre 20% e 40% das pessoas, tá? Mas a gente tem que entender que antes desses tratamentos, ninguém era curado com doença metastática. E isso não é verdade para a maior parte das doenças com metástase. Então são resultados que merecem melhorar sim, mas são resultados fantásticos. E hoje você já consegue curar uma parte das pessoas que têm melanoma metastática, tá? Quem vai ser curado, quem não vai ser curado, a gente não sabe muito bem quem é quem ainda. Não tem um teste que a gente descubra quem é o melhor candidato para cada tratamento, tá? A gente tentou várias coisas, infiltrado de infocetário, PDL1, um monte de coisas que a gente já olhou. Carga mutacional. E para melanoma, nenhum deles mostrou ser muito significante para dizer quem é quem. A gente faz o remédio e fica torcendo para dar certo, tá? Mas são remédios muito bons e são remédios que têm que estar entrando aqui no nosso repertório. Então, vamos lá.